Olá, e vamos fazer uma viagem à floresta encantada. Então vai para um lugar confortável, pode ser o teu quarto, a tua cama, onde quiseres. E vais-te sentar ou deitar, sentindo-te confortável. E começas a respirar e fechas os teus olhos. Relaxas, relaxas todo o teu corpo, relaxas os dedos dos pés, as pernas, relaxa a tua barriguinha, as tuas costas, relaxas os teus ombros, as tuas mãos, sacode as tuas mãos. Isso, sacode e relaxa. Relaxas o teu pescoço, o teu rosto e vais-te inspirar como se estivesse a cheirar uma linda flor. E vais-te expirar como se estivesse a superar um balão. E relaxas ainda mais. Respira calmamente e vais imaginar que estás numa linda floresta. A floresta é encantada. E esta floresta é mágica. Ela é cheia de árvores muito altas, flores coloridas e animais muito amigáveis. Começas a explorar essa floresta com a tua mente. Vais caminhando por um caminho de terra, escutando os pássaros a cantar e sente o cheirinho das flores no ar. Isso, cheira tão bem. Então presta atenção aos detalhes à tua volta. Como são as árvores. Podes tocar nessas árvores. Repara nas cores vibrantes dessas flores. Sente a textura das árvores. Escuta os diferentes sons da natureza. E quem sabe, podes encontrar um coelho brincalhão. Um pássaro a cantar. E quem sabe, pode passar aí. Unicórnio mágico. Deixa a tua intuição, a tua imaginação, fluir livremente. Isso, imagina o que tu quiseres. Agora, aí nessa linda floresta, observa a paz e a tranquilidade desse lugar. Sente-te aí nessa floresta. Essa floresta é encantada, mágica, é um lugar seguro e acolhedor. Quem sabe, podes ainda imaginar mais coisas. Deixa a tua imaginação fluir. Repara nos animais que se aproximam de ti. Eles estão curiosos e querem receber o teu amor. Isso, quais são os animais que se aproximaram de ti? Consegues escutar os passarinhos a cantar? E o coelhinho brincalhão? Muito bem. Agora, devagar, despedes-te dessa floresta e dos animais. Isso. E trazes de volta a tua atenção para a tua respiração. Inspira. Inspira novamente, sentes-te mais calmo, feliz. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Beijinhos. Tchau, 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 tchau. Amém. Amém.